A Vigilância Epidemiológica, após a notificação da Secretaria de Estado de Saúde, realizou contato com familiares dos pacientes em questão para verificar o vínculo epidemiológico entre eles e possíveis casos da variante Delta. As informações foram repassadas à Secretaria para o encerramento das investigações. A Secretaria de Estado de Saúde é que irá confirmar ou não se os dois casos investigados no município são da variante Delta. Conforme é anunciado recentemente pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, a variante Delta já está na fase de transmissão comunitária no estado de Minas Gerais. Detectada originalmente na Índia, a variante Delta é mais contagiosa e potencialmente mais letal que as demais. De acordo com o secretário de Saúde de Caratinga, Eric Gonçalves, a investigação da presença da variante Delta no município já reforça ainda mais a necessidade da manutenção das medidas recomendadas para evitar o contágio da Covid-19, em especial da nova variante. O secretário enfatizou que é muito importante que as pessoas continuem mantendo o distanciamento social, uso correto da máscara, lavagem das mãos com água e sabão ou uso de álcool em gel quando a lavagem das mãos não for possível.